Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, mais uma semana aqui, mais uma semana de tensão e estresse, o mercado todo bagunçado, então sem qualquer movimento nesse momento ainda, não vejo motivo para fazer desalocação de nenhum dos ativos e a gente está sem caixa, então seguimos aqui com o que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 10 de março. Lembrando as análises aqui na descrição, como sempre, a gente começa com o Fleury, extremamente descontada a operação com a compra, ele deve cada vez mais no direcionamento de One Stop Shop de Saúde, sem grandes novidades recentemente, aguardando a divulgação do resultado, a outra par com liquidez bem positiva, com uma alavancagem extremamente reduzida agora para a forma que ela operava com a retirada de extra-farma e oxiteno que foram vendidas, basicamente um foco na melhoria da parte da Ipiranga. A Uigua TMI veio com um resultado muito positivo, extremamente alinhado, o preço não respondeu nem perto de casado com a melhoria, evolução na verdade esperada ali do resultado operacional financeiro e da estrutura da operação, quando a gente olha a parte dos shoppings, por exemplo, EBITDA com margem recorde trimestral da operação, 81,1%, se não me engano, então não é um ativo que me incomoda. Vejo aí como um horizonte bem aberto para o crescimento da Ambipar, que começou nessa semana a negociação da participação da Ambipar Response nos Estados Unidos, no ISI, na New York Stock Exchange, vem com um andamento bem positivo, agora focada justamente em consolidação da operação e redução da alavancagem, o que deve ser mais positivo ainda para a gente depois do crescimento forte que a gente teve no período do ano passado. BR Partners com um resultado menos positivo, dado a tensão como um todo que reduz demanda ali por abertura de capital, as debêntures ali também acabam tendo menos movimento, dado os juros mais altos. De qualquer forma, uma operação bem resiliente com a parte de mercado de capitais IBI, Investment Banking, bem positiva, bem alinhada, resultados resilientes e continuamente positivos, menos positivos do que poderia ser num cenário mais exuberante. A Cogna, que fez todo um trabalho de alteração estrutural pós-pandemia, justamente para lidar com esse momento, consegue ali a manutenção de alavancagem mais do que isso, uma geração forte de fluxo de caixa pós-investimentos, é um ativo que zero me preocupa e a gente tem aí preços, uma precificação aí de apocalipse, precificação de falência da operação que eu não vejo como sendo nem perto do caso. Guararapes veio com um resultado bem positivo, muito mais a negatividade ali da parte da operação financeira, que a gente já vinha comentando, que tem pressionado mais a operação nesse momento, a parte de moda ali de venda de mercadorias, bem positiva, é uma questão de tempo para ela lidar com um aumento de perdas ali na dimplência na operação da Midway, continuar aí com um crescimento mais positivo da carteira de crédito, que a gente deve ver um resultado bem positivo ali para Guararapes. A Cirela teve uma recuperação considerável no preço recentemente, ainda vejo como muito longe de algo parelho com como ela opera, a operação tem resultados bem positivos ali, mesmo num setor um pouco mais pressionado com juros mais alto, o vínculo dela com mais alta renda é algo bem interessante, dado que a gente tem uma perda menor, uma pressão menor para esse público mais alta renda. Então vejo aí como descontada, diferente das outras operações com o Melnick e MRV. Multilaser, multi na verdade, com operação, um delta pressionado ali em algumas áreas da operação, retornando a níveis de faturamento mais casados com a realidade depois de um momento da pandemia muito positivo para ela. A gente tem a expansão contínua de produtos no portfólio, que eu vejo como muito positivo. A gente teve recentemente a expansão inclusive do vínculo com a RickVision para a câmera de monitoramento de veículo e por aí vai. Toda a explicação foi dada no canal, aguardando o resultado, mas a gente deve ter um caminho bem interessante para a normalização das margens da operação no médio prazo, imagino eu. Lojas Renner, também com resultado bem interessante, também patinando um pouco ali na parte do financeiro, no que tange a operação financeira deles. Não vejo nenhum casamento da precificação com a realidade, dado que a gente tem a precificação consideravelmente abaixo do que a gente tinha no momento mais forte da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas e não faz qualquer tipo de racional. A Zemp, um dos ativos mais descontados no que tange, é o operacional versus o preço do ativo. A operação vem evoluindo muito positivamente, a gente viu pelo resultado que está analisado no canal do quarto trimestre já, não vejo qual que é racional para aquela precificação. A Alpa 4, Alpa Gatas, com um caminho de recuperação comentado na análise, um pouco mais alongado, dado a dificuldade comercial e operacional nesse quarto trimestre de fechamento do ano, ainda assim com a possibilidade de expansão ali, através da compra da Rotis, de participação, por enquanto, para a totalidade tem a opção de compra, mas a participação ali na Rotis, que pode expandir violentamente o público-alvo e o portfólio de produtos, eu vejo o andamento médio e longo prazo como muito positivo. Neoenergia, preço não acompanha a evolução operacional. No primeiro quadro da análise deste trimestre, a gente vê o andamento do operacional financeiro da empresa versus a precificação e não faz qualquer sentido. A operação roda muito bem e consistentemente entrega resultados muito positivos. Banco PAN, vinculado à faixa C, D e E de renda, faz muito bem o trabalho, consegue manter ali na adimplência níveis consideravelmente baixos, dado o conhecimento do cliente, mais do que isso, mantém o resultado consistentemente entregando. Klabin, operação com grandes investimentos faraônicos feitos até recentemente. Agora a gente começa a ver justamente um mining down, uma redução nesse tipo de movimento e devemos ver como em tantas outras operações aqui da tese é o início da consolidação dos investimentos feitos nos períodos mais positivos com juros mais baixos anteriormente. Modal mais, resultado bem impressionado deste trimestre, a gente deve ter a mudança para XP, a XP também é analisada no canal, eu não vejo como problema. Basicamente, nesse momento mais pressionado, o vínculo delas com o investimento, Bolsa de Valores e Burevai, acaba tendo um efeito negativo no resultado, uma vez que o risco percebido cresce e com isso a gente vê ali um arrefecimento da demanda pelos produtos prestados, pelos produtos oferecidos e pelos serviços prestados por esse tipo de operação. A Moble, em conversas agora aparentemente para possível fusão com a Tock Stock, bastante gente comentando de vai ser X, vai ser Y, não tem como saber, a gente não tem qualquer ideia do que se está conversando, de qual vai ser o nível ali de casamento, de troca uma contra a outra, não sabemos qual vai ser o modelo da fusão, então não tem como saber absolutamente nada, a galera tem que parar de chutar e a galera do canal seguidor tem que parar de ouvir papagaio de pirata. De qualquer forma, a gente vai acompanhar, a operação vinha numa redução considerável de cash burn, de queima de caixa, que é bem positivo, todo um movimento para melhoria contínua da operação através do FIGITAL, físico com digital, e por aí vai, está tudo comentado no canal, em cada uma das análises, seria bem positivo se fosse esse tipo de fusão, esse tipo de movimento para a união de forças continuada, continuando cotada na Bolsa, justamente possibilitando que a gente fosse para frente com isso daqui. Não sei ali o quanto do interesse seria de fechamento de capital, essa parte de fato me deixaria um pouco incomodada, não o fim do mundo, mas acho que o preço está extremamente descontado, acho que a gente veria uma chiadeira considerável, e não sei também o quanto a Tock Stock teria de condições de entrar ali comprando a operação, acho que financeiramente eles não têm esse tipo de poderio nesse momento, então acho que é bem mais provável a gente ter uma fusão das operações com troca de ações com a gestão da Tock Stock, formando uma operação só, vinculada ali por controladores das duas partes, tendo pedaços das duas operações, justamente melhorando ali o cenário para ambas, operando em conjunto. A Mega ou a Mega Energia com espaço grande para crescimento, um pouquinho mais de dificuldade com o operacional dado continuidade do Laninha nesse quarto trimestre, não vejo a operação como nada negativa, vinculada ali à energia sustentável, deve-se aproveitar de um médio e longo prazo muito positivo, especialmente com um crescimento mais agressivo, agora mais focada ali na possibilidade de expansão em geração de energia distribuída, e no projeto no Texas, o Good Night One, com possibilidade de expansão para o Good Night Two. Ocean Packed, que teve o resultado divulgado ontem, que teve o resultado analisado ontem, disparado o melhor risco retorno aqui do portfólio, está a operação ridiculamente descontada, muito alinhada, não vou me estender aqui, porque foi tudo comentado na análise do quarto trimestre, mas basicamente a menina dos olhos aqui do portfólio nesse momento, já foi a Minerva, já foram outras operações, nesse momento disparado a Ocean Packed, a menina dos olhos do portfólio. Logo, com queda consistente, muito pela pressão do juros, sob fluxo de caixa e lucro líquido, continua na faixa de margem de 30%, 40%, não é propriamente algo preocupante, é pura e simplesmente a visão míope de curto prazista de investidores no mercado financeiro, estou zero preocupado aqui, médio e longo prazo vai em uma direção muito positiva. Neo Grid veio com resultado alinhado, nada brilhante no operacional financeiro, dado justamente a continuidade do ajuste da operação para focar nas partes mais lucrativas da operação, eu não vejo como nenhum pouco problemático a operação e o preço ali dá uma margem considerável para um crescimento muito agressivo no preço do ativo. A Melnick, operação de construção civil vinculada ali à cidade de Porto Alegre e à região metropolitana, entrega resultados muito positivos e o preço ainda está descontado, níveis da MRV, o que faz zero de sentido uma vez que a MRV de fato passa por um momento mais preocupante, mais preocupante, mais pressionado, e a Melnick nem perto de nada disso, operação caixa líquido. E a MRV justamente analisada hoje já no canal, a gente vê uma operação que deve levar mais tempo para a recuperação, mas não tem uma recuperação impedida, dado justamente a gente já ter passado do período mais pesado ali para a operação e agora uma questão de esperar a limpeza das safras mais antigas de vendas, que devem dar espaço a safras com margens muito maiores, resultando ali no operacional financeiro muito mais positivo. A via, por último, também analisada ontem no canal, é uma operação muito alinhada, direcionamento muito positivo, como explicado lá pela questão de a capacidade de sobrevivência de passar por esse período, lidando com todos os contratempos e ainda assim expandindo agressivamente os motores de crescimento financeiro e o logístico. Zero preocupado com ativo, muito boa opção. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas está sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, eu sou o Pela Comer e o Detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã, de manhã com a abertura de mercado e de noite com a live de segunda, tirando dúvida todas que eu consegui de vocês, das 8 às 10 da noite, a gente se encontra lá. Valeu, galera, beijão! Tchau, tchau!